Mas me fale aí, o que vocês costumam beber aí pra nós pedir aqui? Mais um, mais um, mais um, mais um, Red Label, Absolut também, Buddy, ó, essas outras me falaram que até dá alergia essa bebida barata, eu prefiro nem experimentar, né, intoxicação, prefiro nem arriscar, nem bebo, então traz aqui, o cara se pediu tudo aí, dá pra pedir uma batata? Eu tô nessa empresa aqui porque eu quero, Arlete, eu posso trabalhar, mas eu não, ó, e o patrão que se zanga, eu não vou lhe cobrar isso aqui, eu não tenho coragem, você é uma amiga minha muito grande, essas limpezinhas que eu faço aqui pros outros, nada, nada que eu cobro aí, 1.500, 2.000, é mais de tu, eu não tenho coragem de cobrar porque nós somos muito amigos, Arlete, não é com interesse contigo não, mas isso aqui é uma amizade que nós temos muito grande, nós somos tipo assim, uns irmãos, não irmãos não, primo, né, Nós somos tipo primo, aqueles primo que se gosta muito, né, os pais confiam de deixar só com eles sozinhos, ó, Arlete, não é bondade não, isso aqui é porque nós somos amigas, eu tenho a obrigação de fazer isso aqui, se tu quiser eu reunir um, todo dia limpar isso aqui, ou então eu aploro minha rede aqui, eu moro aqui mais todo, se tu quiser, só pra te ajudar a deixar essa piscina limpinha, Arlete, olha, não é interesse não, tá, se tu quiser, É, eu tenho certeza absoluta que não é, não é interesse não, eu tô te devendo uma, mais uma, viu, não, tá devendo, olha, só não esquece de pagar, mas tá devendo, eu não tô cobrando não, só não esquece de pagar, não, eu tenho certeza disso, eu sei disso, Arlete, olha, deixa eu te contar uma história, isso aqui não é com interesse de você, nem querendo você sair de bonzão, de herói, pra tu ficar interessado nele, e nós sair por aí na rua, bebendo e se pegando não, não tem nada a ver com isso, viu, Mas lá em Teresina, em 82, eu fui cavar um poço, fui contratado pra cavar um poço, cavei, cavei, pô, não dei de cara com um túnel que seguia assim, eu falei, vou descobrir o que é isso, entrei no túnel, quando eu cheguei lá, meio mundo de bomba, o pessoal ia explodir um banco, Meu Deus do céu, tirei os fios tudinho, no outro dia eles chegaram lá e armaram a bomba, tamparam o ouvido e eu escondido no buraco, eu vi eles, não vai estourar nada aí, não estourou nada, esperaram, prendi tudinho, Tu sozinho? Sozinho? Meu Deus do céu, e a cidade lá ninguém ficou sabendo, porque eu não queria que o povo ficasse com medo, que o povo tem medo desses bandidos, viu, Impediu um assalto a banco em Teresina, sozinho, hoje o pessoal, muita polícia e tudo, eu sozinho impedi, ó, lá ninguém conhece eu como a Ormar, Agora se fala assim, o imbatível, bonito, pegador Ormar, espetacular Ormar, todo mundo sabe quem é, Ah, o pai tu fez isso tudo, seu Osmar, tô passando com isso, Não, eu, rapaz, e ó, eu não cobrei nada do governo, eles queriam me pagar dinheiro, eu não quero dinheiro não, eu não ligo pra isso não, O que eu quero assim, é uma mulher bonita do lado, pra tá mais eu, farreando, bebendo, Pera, se tem uma coisa que eu odio, é visita na hora do almoço, eu não gosto, Tem, tem ninguém aqui não, Só eu, Ah, quem é? Arlete, Arlete, pode entrar, como é que tá? Tá, tava te esperando já, tudo não, tu não, pera, Vai por quê? Amiga, olha aqui, E aí, Arlete, como é que tá? Mas, ele não pode entrar no almoço? Não, aqui, hora do almoço, só nós dois, vim, bora, entrando, Ah, tá, já, já, Clavinho, Olha aí, ó, aí eu trouxe aqui pra tu, 80 ingressos, é teu, leva tu e tuas amigas, Só, Rosna, mas é muito ingresso, eu não tenho dinheiro pra esse aqui tudo, não, Arlete, eu não quero dinheiro teu, não, Se você tiver outra forma de pagamento, eu aceito, eu não quero, é dinheiro, E o dinheiro, se você vier com dinheiro pra mim, mas não leve amigo não, só amiga, tá? Ah, entendi, Sem, eu não tô interessado em você, nem em suas amigas, É só que eu quero ver você lá na festa, se divertindo, é dia primeiro agora, De abril? De abril, no estacionamento do Palma Shopping, Não falte, Arlete, se você faltar, se você não for, não tem festa, eu não vou, não canto, Eu sou opinioso, eu sou nojento, se você não for, não canto, Vou, e eu vou levar todas as minhas amigas, tá? Tá bom, combinado, obrigada, tchau, tchau, Seu Osmar, você é um bondoso? Não, eu sou bondoso mesmo, que é de natureza, eu nasci bom, Não esquece de pagar a tua dívida comigo, que tá crescendo, Quando for pagar, às vezes não dá conta num dia só, Tem que ser uns 5 dias, 6, 10 dias, não sei, Só lembre de pagar, Arlete! Não, mas ele vai deixar, ele é tranquilo sobre isso, Ô, senhor Osmar! Alô! Quem é? Minha irmã! Ah, o Fábio! Rapaz, que o b... Tu era meu amigo demais, meu pai, Tá me entrando? Peraí, porque ela chegou de fora, eu queria dormir hoje aí também, Pode vir, pode vir! Pode vir, é organizado, ei! Vai o almoço que quer sempre aqui, Eu também, hein, Seu Osmar! Ei, Seu Osmar! Seu Osmar, eu também, não é só ela não! Osmar! Larga de zoado na fortaleza, é vergonha! Senhorita Arlete, tudo bem? O que é, Roberta? Eu tô com dinheiro pra gastar, tô sabendo aí dos seus trabalhos, Você quer saber como é que funciona pra te contratar? Trabalho de quê, Roberto? Não, eu sei que o Seu Osmar te dá dinheiro, né? E tu faz uns servicinhos aí pra ele, que nem todo mundo faz. Roberto, você tá ensinando que eu sou kinga? Não, o pessoal comentou, aí eu vim só conferir. Primeiramente, mil reais só pra eu estar conversando aqui com você, que as coisas aqui funcionam assim. Me falaram que é caro mesmo, ó. O teu filho que tava salvo aí, ó. Segundamente, por que que você tá espalhando por aí que eu sou kinga? Quem disse isso? O Seu Osmar me dá dinheiro porque ele quer, porque ele é meu amigo e isso não significa nada. Tá bom, Roberto? Ninguém tá espalhando, não. Que eu não sei se tu sabe, agora eu tô largado da Cláudia. Tu tá solteiro, Roberto. É. Gente, eu não mexo como solteiro, Roberto. Você sabe disso, mais dois mil. Dois mil, bom? Mais dois mil reais. Pra um solteiro? Sim. Ixi. Pronto, três mil. Agora nós vamos fazer o quê? Né? Serviço completo. Você, eu não sei. Mas eu vou na delegacia te denunciar porque isso que você tá fazendo é calúnia, é de formação, me chamando aí de canga pra todo mundo. Tá aqui um dia, tá Dalvi e Gracilvani bem aqui, ó. Pra falar mal também, você devia ter vergonha na sua cara porque isso é feio. Isso dá cadeia. E você vai ser preso. Viu? Não. Mais três mil pra mim não é na delegacia. Mas eu não tenho mais não. Eu não quero com o meu dinheiro. Não interessa. Se você não tiver, eu vou. Leva minha celular pra tu. Bicho sapato. Quem vai conseguir? Tu respeita a filiadeia. Tem que falar que era caro mesmo. Cinquenta reais, Seu Osmar? Nadinha. Era cinquenta, mas eu não vou cobrar nadinha. Você não vai cobrar? Seu Osmar, certeza. Não vai dar problema pra você depois. Qual problema de quê? Rapaz, aqui, ó. Sempre que você quiser vir batecer sua vez, viu? Venha. Não traga dinheiro, não traga nada. Eu não aceito e meus colegas, se cobrar, você, eu intriga aqui. Eu não quero saber que você paga nada. Ah, eu posso encher o tanque? Pode encher toda vez que você quiser vir. Outra coisa. O que, Seu Osmar? Ó, um brinde, um carregador de relógio. Você ganhou aí, brinde. E foi, Seu Osmar. Mas eu ganhei semana passada um desse. Eu sei, mas se você quiser levar, olha. Não esqueça que eu não tenho interesse em você. Eu tenho certeza absoluta.